O curso de História da Arte que a Pan-Americana oferece procura em 13, 14 encontros dar uma síntese dos principais movimentos que a arte apresenta enfocando bem o período, a sua relação social, econômica, política desde o Egito até praticamente a arte minimalista norte-americana ou seja, a década de 1970 e ele passa pela história antiga, gregos, romanos entramos na parte de bizantina depois já no período medieval, gótico, românico daí pra frente com todo o renascimento, a parte do barroco até chegar praticamente a impressionismo, cubismo, futurismo a pop art norte-americana até a escola de Nova York esse praticamente é uma base que a pessoa interessada recebe de uma maneira sintética, de uma maneira abrangente dos principais movimentos e aí 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 e aí